Câmera no semáforo para mutar motorista, isso vai estar lá em todos os semáforos, é complicado. Pessoal, esse tipo de câmera que está aí na foto, está sendo instalada em faróis semáforos de todo o Brasil, para quê? Para pegar o motorista desprevenido, aquele desavisado, tá? Pessoal que não respeita, infelizmente, as leis do trânsito, principalmente agora com essas novas regras, pelo qual você não pode falar de jeito nenhum ao celular. Mão no volante o tempo todo, principalmente quando o carro para no semáforo, tá? A maioria das pessoas vai usar o celular para ver uma mensagem, para enviar uma mensagem, quando o carro parou no farol, tá? Então essa câmera está aí para isso. Se você pegar o celular para enviar mensagem, para fazer qualquer coisa, tirar a mão do volante, essa câmera vai te pegar. Você vai ser multado, a multa é salgada, vai perder pontos na carteira, tá bom? Então, esse tipo de fiscalização está aumentando a cada dia no Brasil, o pessoal pretende instalar esse tipo de câmera em todos os semáforos do país. Então fique esperto, compartilhe, vamos respeitar, vamos ser prudentes, tá? Nunca é demais, né, gente, a gente respeitar as leis, principalmente as leis do trânsito, tá? O pessoal sabe, minha opinião, muitas existem para quê? Para a indústria da multa, sem necessidade alguma. Mas existem algumas como essa daí que eu acho muito viável e as pessoas precisam respeitar, sim, para evitar acidente, para evitar qualquer tipo de situação aí que envolva outras vidas também. Tá bom, pessoal? Repassem isso. Boa sorte a todos. Nossa! Nem eu sabia! Complicado, hein, meu? Para multar, o que mais tem? Infelizmente, em todo lugar do Brasil, tá? Vai instalar essa câmera aí, em todos os semáforos. Lógico, para levantar um dinheiro, né? Gente, não vamos deixar essa informação só para você. Compartilha nos grupos de WhatsApp, no Facebook, no Instagram. Para os outros motoristas não levarem multa. Beleza? Tomo junto, valeu! E tenha uma semana abençoada. E uma boa escorrida! Tchau, 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 tchau Obrigado.